Para comprar móveis você precisa de mais tempo, não pode ser só um dia. Por isso já começou a Black Friday Marabras. Só móveis, só preços que ninguém vai conseguir. É só olhar em meus olhos, pra ver a felicidade, o que era quase impossível. A Black Friday Marabras. São móveis de qualidade e muita variedade pra você imobiliar sua casa inteira. Tem móveis para sala, quarto, cozinha. São móveis pra casa toda. É muita qualidade, é muita variedade. Tudo com preços já faz anunciados. Tudo em 12 vezes sem juros. Não tem como não se apaixonar. Os preços estão imbatíveis. É muito móvel bonito pra você escolher. E só na Marabras você conta com o maior depósito de móveis do Brasil. Aqui seu sonho vira realidade. Só na Black Friday Marabras você encontra o que procura. Eu tenho que repetir, é a maior Black Friday de móveis do Brasil. Se eu fosse você não deixaria... Porque eu vou fazer alguém é muito importante. Obrigado.